E aí galera, rapidinho, antes de começar aqui, desculpe pelo barulho de fundo aqui, eu tô um tempo com o PC ligado aqui, mas eu queria começar antes do vídeo aqui pra falar de um amigo meu, o nome dele é Dudu, ele fez um negócio aí bem maneiro pra mim, eu queria só agradecer a ele aí, um amigão, nunca deixando a mão ele, olha aí na tela, vou botar agora, vocês tão vendo essa foto aí, é o emblema dele do meu A2, é um R vermelho, é bem maneiro pra quem não sabe esse R vermelho, acho que todo mundo sabe né, é o R da minha foto no perfil do Youtube, mas eu acho que todo mundo sabe. Então eu queria agradecer aí, Dudu, é nóis aí cara, valeu, vamos seguir pro vídeo. Fala galera Ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas hoje não é de Call of Duty, estamos aqui no primeiro vlog, na verdade não é um vlog, é um vídeo com câmera né, e não o primeiro, o segundo, porque eu já fiz um unboxing, desculpa se a câmera tá mexendo muito, é que eu não consigo ficar muito parado né, e hoje eu vou fazer um vídeo de setup, e olha aí que eu botei na minha porta, 0,2K, especial 200 inscritos, Ai, eu tô mexendo muito a câmera, mas é isso aí, ó, bom, o setup é o meu quarto basicamente, e entrando nele, você vê isso aqui. Cara, rapidinho, só pra falar, a GoPro não tem câmera, então, se o ângulo não tiver muito bom, é, porque a culpa é que a GoPro não tem câmera não, tela atrás. E aí, ó, vamos ver aí, vamos começar aqui pelo Play né, pelo Playstation que é onde eu jogo, ó, calma aí, eu não tô conseguindo focar direito, aí, é o Play onde eu jogo, aqui é o Play, é, tá desligado agora, esse, esse USB aqui, é o USB do headset, ó, aqui é o headset que eu uso, as vezes, quando eu não quero ficar, quando esse aqui tá sem bateria, porque esse aqui é o headset que eu uso, é, vamos ver aqui, aqui tem um controle quebrado, que não é demais né, vamos seguir, esse headset aqui é o headset que eu uso, é um headset 7.1 da Sony, não recomendo ele, ele não é bom, é, fazer o que né, aí tem gente falando lá fora, esse fone Beats aqui é um que eu comprei, quando eu fui pros Estados Unidos há pouco tempo, é, pouco tempo não, tem um ano, fui em janeiro de 2013, aqui, esse é o meu controle, não, ele não é um scuff, é normal, ele só tem uma, tem gente gritando lá fora, ele só é uma, um controle com uma capinha de silicone, ó, tá vendo, e aqui o Control Freak, que eu já fiz um vídeo, falando sobre o Control Freak, olha isso, que coisa linda gente, olha isso, 0,2K, 203 assinantes, não sei se vocês tão conseguindo ver, ó, que coisa linda, meu Deus, aqui é o computador que eu uso, é um Macbook Air, tão vendo aí, ele era PC da família inteira, ficava pra todo mundo usar, aí a gente comprou um PC novo, eu fiquei com ele, a tela dele tá meio ruim, aí, vamos fechar ele aqui, é, esse aqui é o fone que eu uso dele, que é o fone que vem no iPhone, eu tentei gravar, gente, eu tô com, eu tô sentindo vergonha dessa câmera aqui, eu tô tremendo muito, gente, eu peço muitas desculpas, eu tô tremendo, é, mas vamos lá, essa é a televisão que eu jogo, né, televisão, se não me engano é 46 ou 42 polegadas, é, eu e meu irmão a gente ganhou de presente de Natal de 2013 também, não, 2012, desculpa, é, até o momento eu queria, eu queria uma TV como essa, só que aí, agora que eu vim aqui pra jogar COD, a TV tem que ser menor, né, é, fazer o quê? Aqui, o meu gato e a placa de captura, é, vem o fio dela, que é esse fio aqui, ó, se eu não me engano, ele é bem grande, fio USB, que vem até o computador que eu posso editar, fazer um bando de coisa, aqui tem uns jogos, papelzinho do FIFA 13, ó, aí vocês podem ver, VO2, GTA, MW2, Ghost e FIFA 13. Vamos seguir mais pra cá, o câmera tá mexendo muito, meu iPhone, celular aqui, Twitter, WhatsApp e tal, é, vamos ver aqui, isso aqui é um remédio de mosquito, que aqui na minha casa tem bastante mosquito, um fone que é do meu irmão, que também é da Beats e tal, ó, ah, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, não sei se vocês estão filmando certo, uns livros, um caderno aqui, o conteúdo da TV, esse fio é um fio que você passa da, o filme da, da GoPro lá pro computador, mais ou menos um, mais ou menos um USB, aqui, mochila da escola, que não estou mais tendo aula, vamos pra essa parte aqui, que é bem maneirinha também, aqui minha guitarra, não sei se vocês vão conseguir ver, é, ó, é, agora não vai tocar, deixa eu afastar, afastar a cama aqui, né, ó, as camas, esse é meu quarto, não sei se eu já falei, tá mexendo muito essa câmera, o vídeo vai ficar um lixo, mas vamos lá, terceira vez que eu estou tentando gravar, aqui tem uns jogos do meu irmão, livro de escola, vou começar aqui embaixo, nada importante, né, aqui tem uma raquete de tênis, botei na parede, eu queria botar uns shapes de skate, mas, mais tarde eu vou falar sobre isso, aqui tem umas coisas de skate, um truque da Independente, que eu comprei quando fui agora nos Estados Unidos, uma rodinha da Plan B 52mm, do Ryan Shackler, e uma rodinha da Element, 57mm, tem gente falando lá fora, 57mm com rolamento Red Bones, é isso, mas podem ver, umas chaves para o skate e tal, eu comprei tudo isso quando viajei agora, acho que eu já disse isso, pouco tempo, aqui, outro fio USB, a câmera do Playstation, aí, tá focando, não sei, eu não toco em gravar com a GoPro, mais fio USB, material escolar aqui que sobrou, um Play 2, que não sai daqui quase um ano, um negócio de carregar controle, aqui é a caixa do meu Beats, que eu já falei ele, a caixa do meu gato, a caixa do Beats do meu irmão, essas caixinhas aqui são fones do iPhone, paleta de guitarra, um saquinho com paleta, uma bolsinha para eu botar o fone da Beats e tal, PS Vita, não uso muito, uso quando estou viajando, aqui é um bichinho de pelúcia do Clube Penguin, cara, quando eu tinha uns 9 anos eu gostava disso aqui, fone quebrado, uma garrafa, que é um saco, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, e tal, uso capinha de iPhone, relógio, nada demais aqui, ali embaixo, ali em cima, duas bolas de futebol americano, caixa de varinha do Harry Potter, que meu irmão comprou na Disney, não sei por qual motivo, um diamante da Diamond, uma marca de skate aí, quem anda de skate sabe, ó, é de papelão, tá, só para dizer, e o iglu do Clube Penguin, eu era fã do Clube Penguin, aqui vamos ver aqui embaixo, são os meus skates, tenho dois shapes aqui, um shape da Element, não sei se vai focar, o da Element, do Nick Garcia, o primeiro shape dele na Element, para quem anda de skate, essas coisas aqui são bem legais, comprei tudo há pouco tempo, não tem, é, eu nem usei, nem usei, aqui tem outro shape, P-Rod, do Paul Rodrigues, né, P de Paul, Rod de Rodrigues, e da Plan B, que isso aqui seria um P, mais um B, é, vamos deixar aqui, e o meu skate, que é um Element, o shape da Element, eu gosto muito da Element, ah, fez um barulhão aqui agora, já está meio ferradinho, mas ainda dá para o gasto, tem vários, é, adesivos, então é isso aí, rolamento da Back 8, deixa eu ver se eu consigo focar nele aqui, não, não vai focar, a rodinha eu não me lembro, mas eu gostei, gosto muito dessas rodinhas, achei melhores do que a da Element, bem melhor, não, ainda não testei direito a da Element, vamos deixar aqui, mas, bom galera, esse aqui é meu setup mesmo, é basicamente só aquela parte ali, é, não sei, aqui não tem muita coisa, eu queria botar aqueles shapes ali, né, aqueles shapes ali embaixo, nessa parede ali, o problema é ele cair na minha cabeça, enquanto eu durmo, ele fica, ele fica difícil, né, bom, é isso aqui, o armário do meu irmão, é, mapa do GTA também, eu botei aqui na parede, e, bom galera, é isso aqui pela última vez, né, é isso aqui, é, se você gostou do vídeo, aquele like favorito vai me ajudar, Twitter, Skype e Facebook, como sempre na descrição, muito obrigado pelos 200 inscritos, e é isso aí, valeu! ooooh! se eu die young, bury me inside, lay me down, on a bed of roses, sink me in the river, at dawn, send me away, send me away, send me away, yeah, Deans with the die yard,